Salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no PSN Troféus e para começar esse vídeo um pouco diferente por aqui eu queria estar primeiramente deixando meu muito obrigado a todos que se inscreveram porque o canal bateu a marca de 10 mil inscritos e para não deixar esse momento passar batido eu fiz uma enquete na aba comunidade perguntando se valia um vídeo especial e a grande maioria marcou que sim na hora eu nem pensei muito quando chegou de madrugada fui gravar esse vídeo aqui falando sobre as minhas patinas nele eu falei de todos os jogos que eu platinei fiz 100% platinei de novo eu tenho umas patinas repetidas mas só os que eu gosto pois então são games que eu joguei ao longo dos meus 5 anos na PSN sei que o vídeo ficou muito grande eu tentei não me estender muito nesses jogos mas acabou que eu falei de alguns games que nem platina tinha mal usei o arquivo desse vídeo o vídeo ficou um pouco mais de uma hora e meia então eu tive que cortar bastante coisa que eu falei só deixei o mais relevante com esse tipo de edição mas ao decorrer disso tudo veio dois porém esse que foi no áudio quando eu exportei e fui ouvir o próprio áudio isso aqui aconteceu com menos de um dia tipo jogando direto sabe tem mais de 160 partes só crescendo na história e olha eu não entendi bolhufas do porque o áudio ter juntado essa forma aí mas por sorte por sorte deu para extrair informação que eu queria passar nesse vídeo que era falar sobre as minhas patinas o essencial deu para resgatar então se sentir alguma coisa fora do contexto tá explicado o outro porém é que em todos os momentos que eu comentei tinha um ruidinho de fundo que era do meu ps4 porque ele tá com um problema na pasta térmica que faz o ventilador zinho sabe aquela ventoinha ter um barulho igual de uma turbina de avião e detalhe eu não tava rodando nenhum jogo porque aí sim ele decolaria mas ainda bem que eu consegui remover um pouco desse barulhinho no resultado final deu para deixar ele bem baixo para constar eu não acho que isso atrapalhou o vídeo mas ainda dá para ouvir um pouco desse ruído também infelizmente e também né comentar 126 jogos de novo não é moleza não e no mais eu queria tá meio que anunciando que eu vou tentar fazer algo diferente bem breve que seria um novo quadro chamado eu não bolei o nome ainda mas é um guia de platina onde explica o passo a passo de todos os troféus de um determinado jogo eu não vou esconder que isso daria um certo trabalho para mim porque é eu vou sim manter o novo formato de vídeo atual e nesse novo formato seria mais complicado porque eu só conseguiria gravar à noite e nesse tipo de vídeo eu vou tentar primeiramente trazer somente com os lançamentos mas fora isso eu só consigo ver esse novo formato como um acréscimo agora quero saber o que vocês acham disso votem nessa enquete que tá aparecendo aqui em cima e até mesmo falem nos comentários o que acham para que eu tenha uma noção se vai ser bem aceito ou não mas enfim caso não tenha paciência para ver esse vídeo eu entendo isso tudo eu vou deixar na descrição todos esses jogos citados em vídeo e com a dificuldade que eu dei a eles são 126 platinas isso vai demorar um bocado eu queria deixar bem claro que eu vou resumir bastante cada jogo isso porque eu não vou lembrar de 100% de tudo que eu fiz neles principalmente esses jogos de 2015 por isso vai ser uma breve análise de troféus online em 15 o primeiro jogo aqui é o god of war 3 o difícil quer dizer o difícil dele é somente os challenges a dificuldade titã não é tão difícil quando parece ele tem também colecionáveis que é pelo que eu lembro são 6 a dificuldade que eu daria para esse jogo aqui seria a 3 de 10 e como vocês podem ver aqui também é que é bugou na minha data no sistema colocar por data da conquista não sei porque meu console naquele tempo fez isso mas aconteceu com residente ou 5 também mas o próximo que é o far cry 3 bom é a história de seguir ela é muito boa foi quando jogos que conseguiram marcar nessa geração anterior nessa versão tem troféus cooperativos que são esses últimos aqui ó tem mim uma prova ativa tal lugar online local e tipo mas podem ser perfeitos online local como vocês podem ver e olha se você tiver a opção de fazer os dois com dois controles faça porque é melhor velho ele tem colecionáveis também mas todos mostram no mapa a dificuldade que daria para essa partida aqui ó seria 5 de 10 leva um tempinho mas não é difícil de fazer o próximo capitão américa super soldado esse game e tem uma história mais ou menos para ser sincero que vocês é a jogabilidade dele é boa eu curtiram o tempo mas eu não consigo lembrar muito bem mas a dificuldade dele é eu diria que é 4 de 10 e o próximo que agora for 1 e 2 acho que eu vou comentar esses dois aqui ó dois juntos ambas as patinas desses go to forçam fáceis mas no go to for dois tem que achar uns baús modos especiais que eu nem sabia que tinha no peixe tudo isso e tem também o challenge nos dois games mas no go to for 1 ele é ele é um pouco mais difícil bom a dificuldade que eu daria para os dois aqui 4 de 10 e vamos próximo presidente vocês esse eu lembro mais ou menos a quantia de colecionáveis entre 70 e 80 que são as moedas com serpentes dentro o trabalho mais complicadinho que eu achei foi o da arma térmica com o peixe mas particularmente esse não foi um jogo que eu gostei a jogabilidade é esquisita mas a campanha do cruz é boa eu diria que a dificuldade desse jogo aqui é 6 de 10 não é uma platina tão difícil não ela leva só um tempinho só o próximo então o toni hawk pro skater hd acho que esse é um remaster do toni hawk pro skater 1 ou 2 ou algo assim bom eu acho que ele está em patinável hoje porque o modo online deve estar com servidores desativados mas a platina dele era tranquilo no tempo tem uma certa dificuldade nos desafios mas não é lá coisa de outro mundo a dificuldade sapatinha eu diria que é 4 de 10 é 3.5 também claro que você vai ter que fazer um boost para pegar o troféu online que é um único aqui é um só mas você não encontra ninguém no esses servidores ao mesmo tempo que eu jogava não o próximo é resident evil 4 eu zerei esse game muito no ps2 a dificuldade profissional eu não lembro de ter nenhum problema com ela em nenhuma das versões que eu joguei e o troféu mais difícil é definitivamente dos bonecos do stand de tiro olha essa versão do ps3 do ps4 por algum motivo é a mais difícil de fazer comparado com o ps2 pelo menos foi o que eu achei né e a dificuldade dele é 2 de 10 os troféus não são muito complicados não achar que é de 1 foi um game que me surpreendeu quando eu joguei eu já considerava essa fórmula de jovem aventureiro batida sabe ao adams venturi para mostrar isso para gente eu achei só os troféus das armas chatos de resto é tranquilo até mesmo zerar no esmagador a dificuldade que eu daria para a platina é 3 de 10 o próximo é o de walking dead até o tempo temporada 1 bom eu fiz a dlc dele aqui também eu quando comecei esse game eu subestimei ele muito o que eu achava muito chato ficar vendo essas cutscenes e ainda ficar apertando o botão em momentos que eu fiz eu deixava o controle em qualquer lugar e ia fazer qualquer coisa mas é um game que eu recomendo muito por mais que eu não tenha jogado ele nessa versão direito eu só deixei o jogo rodando mesmo e fui fazer outra coisa eu é um game que eu recomendo o próximo é o jetpack de horário para fazer com esse 100% você precisa basicamente comprar todos os itens da loja e é demorado bem demorado ah aliás a dificuldade do The Walking Dead eu diria que é 3 de 10 porque você é obrigado a ver todas as cutscenes e basicamente jogar o jogo inteiro são no total 8 horas mais ou menos o jetpack eu diria que a dificuldade dele é 6 de 10 por conta desses fatores aí que eu falei o Back to the Future Episódio 1 vou deixar para comentar esse game na versão de ps4 bom shakespeare's eu não terminei esse game era de graça aliás bom Sonic em liestide eu havia jogado liestide de ps2 gostei demais do jogo aliás e esse daqui não foi diferente um dos melhores games de Sonic na minha opinião as mecânicas de gameplay são muito boas e o level design é muito bonito sobre os troféus sobre os troféus são difíceis e demorados um dos mais difíceis neles são as missões do Hot Dog você precisa decorar cada fase e a Eggman Land é a pior porque são 30 minutos nela e não pode falar em nenhum momento a dificuldade que eu diria que ele tem é 7 de 10 o God of War Ascension a platina é fácil como de costume nesses God of War mas o esquema de controles depois dele eu achei muito esquisito dá para acostumar é claro mas ainda prefiro o God of War 3 a dificuldade platina dele é o 3 de 10 o Everbody Dance é um game que eu odiei para caramba eu tinha um movie eu vi esse game de graça eu pensei pô velho vou jogar e foi o que eu fiz e me arrependi eu peguei um troféu aqui mas os troféus são absurdos tá vamos fazer o que é que é não a faca classic é bom faca classic é ele parece mundo aberto mas não é o estilo dele é meio linear e os troféus só teve um troféu que eu tive problema que é o que eu vi fazer faz muito tempo que eu joguei eu acho que é isso completar a casa da árvore sem morrer bom eu acho que é isso aqui mesmo eu fiz essa fase três vezes sem morrer e o troféu não veio e o que que eu fiz eu tive que excluir o save e na primeira vez que eu tentei depois que eu exclui a conquista veio a dificuldade dessa platina eu diria que é quatro de dez o ódio forte rindo produtos ele tem um game play pesado porque do ps vita mas a platina é bem tranquila eu diria que é 3 de 10 também o dark souls esse dark souls eu intercalei com um outro jogo difícil pra caramba e foi a partir desse game que eu tomei minha consciência e parei de pegar qualquer jogo eu fiquei nove meses pra platinar ele e nele eu comecei a selecionar melhor meus jogos porque eu não era muito fã de rpg nesse estilo quando eu platinei eu senti um alívio tão grande que era inexplicável velho ele é complicado se você que nem eu não tá acostumado com esse tipo de game passar longe ele precisa de mais de uma jogada inclusive os coletáveis bugaram pra mim e tive que de resetar o save e deixar só o troféu de algo relacionado as piromancias mano eu não lembro o nome do troféu acho que era de prata bom de qualquer forma a dificuldade dele é difícil pelo menos eu achei ele difícil é 8 de 10 vamos pro próximo guarda-for outro guarda-for esse daqui eu achei melhor que o shenzel foi limpo e os troféus dele são fáceis também eu diria que é 3 de 10 também tá bom a definitivamente esse daqui é o jogo mais difícil que eu platinei que pega passe se vocês tipo não querem algo difícil passem longe desse primeiramente ele é de ps move e segundo porque a platina é difícil demais claro que se você quiser um game para se divertir até mesmo em família mesmo esse é um bom mas para troféus nem de perto é a melhor escolha ele tem vários modos de esporte arco e flecha luta de gladiador tênis de mesa são vários modos e tudo mal otimizado para causar rage porque esse modo de arco e flecha particularmente eu achava muito esquisito você precisa colocar um move atrás das costas e apertar r2 se não me engano e o personagem sempre ficava com o braço bugado isso dava muita raiva mas lembrar é engraçado e o que torna frustrante essa platina é saber que você precisa fazer ouro em todos os modos ou seja a melhor classificação em tudo no jogo são mais de 600 medalhas de ouro e olha esse game eu não pego mais nem por diversão se vocês olharem meu perfil no psn profiles vão ver que ele é a platina mais difícil que eu tenho 0.1 não agora está 0.2 ele no tempo que eu platinei estava 0.1 agora está 0.2 e jogar esse game pelos troféus vai por mim não vale a pena a dificuldade que eu daria para ele é 9.5 de 10 ok o próximo é o uncharted 2 ele tem o mesmo esquema de troféus no uncharted 1 não tenho muito o que comentar dele tem o DLC do online mas eu não gostei tanto assim bom a dificuldade dele é 4 de 10 bom agora o CS GO CS GO todos os troféus são fáceis exceto 1 que é o de finalizar uma partida sem morrer tem um esqueminha para você fazer esse troféu que é você jogar o game normalmente e quando chegar na última eliminação com a paca você só troca de equipe é algo é uma malandar ué que é isso daqui bugou ó tá de qualquer forma a dificuldade dele é 2 de 10 ok bem 10 é um jogo legal de patinar eu diria que a dificuldade dele é 2 de 10 eu não tenho muito o que comentar também desse jogo ok Assassin's Creed 2 jogo tranquilo exceto pelos coletáveis que são muitos são penas na verdade e tem 100 espalhados pelo jogo e é claro tem jogo com muito mais coletáveis que isso por exemplo God of War mas esse game aqui em especial é mais demorado por conta da movimentação do personagem a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 um synths roll jogo bem viajado mas eu achei ele da hora de difícil é só uma série de desafios que você precisa fazer nele e a dificuldade dele eu diria que é 5 de 10 porque é um game muito aberto no estilo de GTA ok bem 10 on universe 2 mais chato comparado ao primeiro ele só corre pra frente lembra mais um sonic dash de mobile os troféus são fáceis também mas é pouquinha coisa mais difícil que o primeiro game a dificuldade que eu daria pra ele é 3 de 10 Sonic Generations eu queria muito ter platinado ele mas enrolei muito aí eu tive que devolver o jogo ele não era meu Mortal Kombat 9 eu até convitei platinar mas não valia a pena Resident Evil 5 esse Resident Evil ele é fácil de platinar também mas tem uma quantidade razoável de colecionáveis são mais de 70 mas até que os troféus são fáceis de pegar já que tem seleção de capítulos a dificuldade eu diria que é 5 de 10 ok esse Minecraft aqui esse game eu tenho que admitir que eu não tenho mérito pra dar nota pra ele porque tecnicamente não fui eu que platinei o que aconteceu? um conhecido meu tinha platinado ele e tinha tudo pros troféus então eu só peguei esses itens e fiz as conquistas eu só tive que matar o Ender Dragon acho que é esse o nome dele muitos gostam desse jogo mas eu particularmente achei muito chato Opa Opa Tomb Raider 2013 olha os troféus do modo história são tranquilos de fazer mas os do multiplayer bom eles você vai precisar de um boost boost pra quem não sabe é você reunir uma galera e combinar de pegar os troféus foi assim que eu fiz aliás e porque é bem difícil achar alguém nas ranqueadas e mais precisa virar o ranking 60 duas vezes esse jogo eu curti ele bastante a narrativa é muito boa ele é como se fosse uma maçã sabe ela é toda perfeitinha lá de fora mas quando você come tem uma parte estragada lá dentro e essa parte estragada é o multiplayer mas é só o multiplayer que estragou o jogo eu diria que a partida desse jogo tem dificuldade 6 de 10 o próximo aqui é o Watch Dogs ele é muito criticado mas eu gostei a história tem um peso emocional maior que a do 2 e foi muito bem construída agora eu tenho que admitir que a ambientação realmente ela é um pouco vazia mas ainda assim é um jogo que eu recomendaria os troféus são fáceis mas demorados eu achei um só complicado que é o de procurar as músicas que são tipo coletáveis sabe bom de qualquer forma a dificuldade dele é 5 de 10 o próximo aqui o Skate 3 eu queria muito deplatinado ele porque não tem nenhum game decente de Skate nessa geração hein por sorte vem o Skate X0 em junho se não me engano Farquai 4 troféus tranquilos exceto o multiplayer que eu achei muito chato mas a dificuldade da platina eu diria que é 4 de 10 Playstation All Star Battle Royale só tem alguns troféus complicados e são os online no tempo que eu joguei era difícil de achar alguém e com os requisitos dos troféus ainda era pior ainda olha foi na sorte que eu consegui fiz ambos no mesmo dia tipo depois de muito tempo faltando só 2 troféus para platinar no geral ele é fácil ou era né porque eu acho que os servidores já devem estar desativados esses são os troféus que estava precisando bom de qualquer forma a platina dele é 4 de 10 ou era Battlefield 4 todos os troféus de campanha dele são fáceis exceto um relacionado as armas ele bugou para mim eu lembro que ele só desbloqueou quando eu matei um inimigo com granada a dificuldade dessa platina ah pera tem os online também tem um que precisa eliminar uma certa quantidade de inimigos com uma arma chamada M alguma coisa essa daqui M911 e bom ela só libera depois de fazer uma série de requisitos eu levei eu acho que uma semana para pegar ela tipo jogando só o multiplayer mas você pode conseguir ela com um outro jogador eu não fiz assim mas fica a sugestão aí a dificuldade dela essa platina é 6 de 10 5 de 10 Spec Ops The Line é um jogo sensacional não sei porque ele é pouco conhecido assim os troféus são tranquilos mas jogar na última dificuldade pode ser chato porque é muito fácil morrer nela aliás o nome da dificuldade é Fubá Fubá deve ter um significado mais interessante só que eu não cheguei a procurar bom a dificuldade dela é 4 de 10 Red Dead Redemption eu ia platinar ele também mas usei uma trapaça dentro do jogo sabe? tipo aquelas trapaças do Uncharted 4 de munição infinita e isso ferrou com meu save eu tentei fazer backup de alguns saves antigos que eu tinha porque eu tinha esse costume de salvar os jogos com pendrive mas não adiantou o estrago já estava feito eu teria que começar o jogo tudo de novo e os jogos da Rockstar são gigantes GTA V particularmente eu não gostei eu zerei o game mas desisti Sense Roll 4 não muda tanto assim no 3 exceto pelos desafios que tinham no 3 nessa quarta versão não tem aqueles desafios que eu havia citado no Sense Roll 3 e bom esse aqui está mais viajado e os troféus também são mais fáceis a dificuldade dessa patina eu diria que é 4 de 10 Uncharted 3 ele tem o mesmo esquema de troféus Uncharted 1 e 2 não tenho muito o que comentar Call of Duty Ghosts esse é um dos melhores codes na minha opinião a história é muito boa mas o melhor dele é uma distinção legal demais jogar em cooperativo joguei com meu irmão esse com toda certeza é um game que eu voltaria a jogar se tivesse ainda a dificuldade dessa platina eu diria que é 6 de 10 Assassin's Creed 4 eu não lembro muito bem desses troféus mas a história é muito boa a trilha sonora é impecável mas o multiplayer é chato serve como reflexão aquilo que eu disse do Tomb Raider a dificuldade dessa platina é 8 de 10 ela leva muito tempo olha Dead Nation o mais difícil é a dificuldade mórbida você morre muito facilmente nessa versão aqui a dificuldade dela eu diria que é 8 de 10 quase platinei esse código também faltou o modo zumbi que era difícil pra caramba Borderlands 1 ele tem troféus demorados inclusive inclusive tem um troféu de chegar no nível máximo e ainda virar ele e um outro troféu de jogar com o criador do game mas não necessariamente você precisa jogar com ele porque imagina seria impossível né pode fazer com quem tem um troféu também a dificuldade dessa platina eu diria que é 6 de 10 me rosélio eu quase platinei também acho que faltou poucos troféus esses troféus de timing ataque era muito difícil se eu tivesse tentado eu teria perdido muito tempo tá PES 2014 o PES mais fácil de platinar porque é todo offline e bom a dificuldade dele eu diria que é 2 de 10 mas leva um tempo sim porque jogo de futebol vocês sabem como é que é né PES 2012 olha o retrocesso eu nem sei porque eu comecei isso daqui Hatch and Clank ele tem a mesma pegada do remake que a insomaniac fez só que ele é antes desse remake mas eu não consigo lembrar muito bem dos troféus dele só sei que são demorados mas tranquilos de fazer a dificuldade dessa platina eu diria que é 4 de 10 Gold Simulator muita gente procurou ele quando deu na Plus no PS4 e o troféu mais difícil dele é de um joguinho de plataforma dentro dele você precisa fazer 10 pontos no videogame pode parecer pouco mas não é precisa ter paciência nisso mas eu fiquei 2 horas tentando e bom essa platina aí eu diria que é 2 de 10 ela é fácil Calvador de Advanced Warfare é o único modo que pode te dar problemas é o sobrevivência exo mas até conseguir pegar o jeito é tranquilo tem um troféu de virar o mapa que pode parecer um bicho de 7 cabeças mas não é tem um glitch também que te ajuda a virar esse mapa eu aliás usei um que buga o personagem no elevador muito da hora bom a dificuldade dele tem muitos coletáveis também eu diria que é 4 de 10 4 ou 5 de 10 Rugby é um jogo de futebol eu não gosto mas esse daqui é bem fácil de platinar e bem ruim a dificuldade dele é 2 de 10 dá pra fazer com menos de um dia tipo jogando direto sabe Master Revelations eu parei de jogar The Last of Us é um jogo incrível tem muitos coletáveis também só que eles só acrescentam na história são diálogos, folhetos, coisas assim que vão contando um pouco mais do jogo sabe esse game é um ótimo exemplo de como os colecionáveis deveriam funcionar sabe pena que no Charter 4 não foi bem assim mas vem o multiplayer e caga tudo de novo olha eu até achei legal o multiplayer mas vai jogar mais de 160 partidas de 20 minutos cada e é um tempo que sei lá poderia se aproveitar de outra forma eu acho que esse multe deveria ser separado igual ao do Resistance do Resident Evil 3 Remake e valer outra platina mas fazer o que né a dificuldade dessa platina aqui eu diria que é 6 de 10 bom ótimo jogo recomendo muito né Assassin's Creed Liberation esse se não me engano é um port do Vita ficou bom o jogo a platina é a mais fácil de todas Assassin's Creed que eu joguei a dificuldade eu diria que é 3 de 10 Resident Evil Code Veronica X esse daqui eu vou falar na versão de PS4 porque ela tem platina e os troféus são os mesmos aliás é o game mais recente que eu platinei e trouxe vídeo aí pro canal próximo aí é o Ico bom o Ico o game é tranquilo exceto pela parte que tem que zerar em menos de 2 horas eu penei um pouco nessa além do mais teve um troféu comigo que bugou que foi o Rescue deixa eu ver se eu acho ele aqui olha só ele é o primeiro troféu do jogo e não liberou na primeira jogada só depois que eu zerei e comecei um novo jogo ele desbloqueou mas daí o estrago já tava feito eu fui banido de um monte de site inclusive o MyPST eu não ligo de time ranking mas fazer o que né fica meio feio principalmente no MyPST que tem aquela tarja vermelha Battlefield Hardline esse BF eu curti muito aliás é o meu preferido de todos que já lançaram a temática ficou muito show por mais que muita gente não tenha gostado eu adorei o jogo e o troféu mais difícil é o de uma escopeta precisa eliminar 25 inimigos com ela mas se você conhecer alguém que tem essa arma é só pedir pra essa pessoa dropar pra você e ir eliminando que o troféu caia normal que aliás foi assim que eu fiz a dificuldade desse jogo eu diria que é 4 de 10 opa eu acho que eu não disse a dificuldade do Ico a dificuldade dele é 4 de 10 também Resident Evil Revelations 2 ele é um bom jogo a jogabilidade é boa mas os troféus relacionados as medalhas eu achei muito chato de fazer a dificuldade eu diria que é 4 de 10 God of War 3 tem os mesmos troféus do PS3 Unto Down foi o primeiro game nesse estilo de escolhas que eu peguei e curti pra caramba tá só achei chato pegar os colecionáveis precisa fazer diferentes finais com cada personagem tipo bom colecionável tem aos montes tipo isso aqui ó ninguém sobreviveu até amanhecer todos os amigos sobreviveram bom troféus nessa pegada aí ó e é um game que vale a pena sim tá eu diria que a dificuldade é 5 de 10 opa o jogo é muito show um dos que mais gostei dessa geração ele só não abordou os mesmos temas sabe fantasiosos místicos igual dos outros jogos tem muitos coletáveis que são bons mas eu acho que só os tesouros atrapalham eles não acrescentam em nada eu lembro do guia do Uncharted 4 que eu fiz e quase nenhum tinha alguma informação importante mas as relíquias sim tem até uma com o easter egg do The Last of Us muito massa e agora as conversas elas não desapontam em nenhum momento essa sim adiciona os troféus dele são fáceis dá pra fazer essa platina em torno de 20 horas mais ou menos a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 Tomb Raider tem o mesmo esquema do PS3 a King's Tale Final Fantasy 15 a jogabilidade é muito boa eu achei viciante pra caramba e os troféus são super tranquilos não tem uma platina mas vale a pena jogar pelo menos pra se divertir e como eu disse é super tranquilo você consegue fazer ela em tipo um dia mais ou menos tentando direto a dificuldade dele é 3 de 10 Outlast 1 ele tem vários colecionáveis que são os documentos e as gravações mas o mais difícil deles é o troféu de zerar no Insano olha, eu não achei tão difícil assim a maioria das pessoas que jogaram acharam tipo que fizeram 100% ele é curto ele é curto dá pra fechar com uma hora e o tempo é o suficiente pra você decorar tudo aquilo ali a dificuldade dele eu achei 5 de 10 a DLC também é mais curta ainda acho que dá pra fechar com 40 minutos oh caramba The Araway Unforged olha, eu peguei ele na Plus de 2017 e tem diversos colecionáveis que são confetes pelo que eu lembro e existem mais de mil e se perder um é bem difícil de achar e o troféu da foinha você tem que levar uma foinha pra um lugar sem deixar ela cair nossa velho, eu passei raiva nessa parte esse é um game que se tiver um remaster ou um remake no PS5 eu não jogo de forma alguma a platina dele é difícil pelo menos foi o que eu achei é um jogo infantil mas a platina é um pouco difícil eu diria que a dificuldade dessa platina é 8 de 10 Battlefield 1 o jogo é legal, gostei da temática na primeira guerra os troféus são fáceis, exceto de multiplayer que é demorado mas não igual do BFR9 e do BF4 a dificuldade dessa platina é 3 de 10 Mortal Kombat 11 eu não risquei tentar Outlast 2 os troféus dele não mudam muito do primeiro tem colecionáveis e ainda aquele troféu descerá sem morrer mas nesse você não pode recarregar a bateria e isso é muito show e frustrante porque isso cria uma tensão no jogador que nisso o Outlast cumpre a ambientação dele, a temática em si não desaponta em nenhum momento tanto no 1 quanto no 2 eu gostei demais desse jogo é um dos meus preferidos a dificuldade dessa platina é 7 de 10 eu fechei ele com duas ou uma semana depois do lançamento Resident Evil 4 eu já falei desse, do single também do Dying Light eu não lembro se tem colecionáveis os troféus são demorados mas achei ele muito agradável jogar principalmente online que dificilmente eu jogo bom, a dificuldade dessa platina é 5 de 10 o último troféu pra mim foi o de encontrar alguns sobreviventes eu não vou achar ele agora vamos pro próximo que Resident Evil já falei também tênis in the face olha, os troféus são muito fáceis e rápidos a versão do PS3 eu acabei fazendo com 5 horas e não tem muito o que falar desse jogo bom, de qualquer forma é 2 de 10 da dificuldade desse jogo back to the future olha, eu não havia falado daquela versão do PS3 porque nela eu só joguei o primeiro episódio mas nessa ele vem completo e com a platina ainda praticamente todos os troféus são perdíveis ah, e avisando, esse é um jogo da Telltale que não tem como pular nenhuma cutscene ou seja, perdeu um troféu na metade e precisa ver tudo aquilo de novo e cada episódio tem cerca mais ou menos de 2 horas, 3 horas em torno disso a dificuldade dessa platina é 5 de 10 por causa disso próximo aí é o Sonic Mania o único game do Sonic que eu gostei dessa geração os troféus são fáceis e ainda tem seleção de fases pra ajudar nisso olha que beleza é um 100%, não tem platina bom, de qualquer forma é 2 de 10 da dificuldade desse jogo Jetpack Joyride essa versão só tem uma diferença da de PS3 que é bem chata, sério nela você tem que jogar o game durante 1 mês basicamente não precisa ser todo dia mas o número de vezes que tem que jogar dá 1 mês e detalhe, é só em um horário específico comigo era 21 mas isso dependendo do seu fuso horário pode mudar a dificuldade dela que eu não recomendo é 8 de 10 próximo é o Uncharted 1, 2, 3 olha, eu já havia falado deles na outra versão mas eu vou falar essa daqui porque as patinas dessa versão aqui também são fáceis como eu havia explicado antes mas se você quiser fazer 100% assim ó, bonitinho você vai ter que finalizar no Brutal e nessa dificuldade é basicamente levou um sopro e morreu e tem um glitch é claro que você pode deixar a munição ilimitada jogando esse mod aí aliás eu fiz um vídeo sobre ela mas muita gente não conseguiu fazer no Uncharted 2 vamos para o próximo aqui que é o Sonic The Fighters super fácil esse daqui fiz com 25 minutos é um jogo nada a ver de luta com o Sonic é um jogo nada a ver de luta com o Sonic admito que joguei muito ele em uma assistência que eu tinha quando era criança a dificuldade é que eu diria para esse jogo aqui é 1 de 10 bom, próximo aqui Hardline, eu já falei dele aqui é o mesmo esquema do PS3 BF4 olha, para mim essa versão foi a mais tranquila pode se dizer porque eu só tive que fazer os troféus da campanha os de multiplayer eu só sincronizei com as estatísticas que eu tinha no PS3 e os troféus dele foram pipocando na hora tipo, foi tão fácil que eu diria que a platina dele foi 2 de 10 diferente do outro agora no BF Hardline eu tive que fazer o mesmo esquema porque eu não tinha a arma liberada mas eu podia sincronizar com ele também Cell Damage HD é um jogo legal e fácil de fazer 100% não tenho muito o que falar dele exceto que é um jogo de carro a dificuldade dele é 2 de 10 ok The Walking Dead Season 2 diferente da temporada 1, esse The Walking Dead vem legendado e ele me surpreendeu pra caramba porque a história dele é incrível e a partir dele eu joguei os outros jogos e acabou se tornando o meu jogo preferido a minha franquia preferida na verdade essa temporada principalmente porque a primeira eu quase não joguei né The Walking Dead tem o mesmo esquema de troféus eles fazem praticamente todos os jogos a dificuldade dele eu diria também que é 3 de 10 mas é muito divertido Tênis Indefense que nem eu falei eu fechei isso aqui com 5 horas Monster Jam esse game eu peguei na Plus fiz com o dia também super tranquilo a dificuldade é 2 de 10 Journey jogo muito bacana mas tem um troféu online que é um pouquinho chato que é o de fazer o último cenário com o Wii Online eu perdia toda pessoa que eu encontrava na partida que na verdade é o modo história quase desisti de fazer 100% até que uma vez deu certo a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 e não tem platina o próximo é o GTA San Andreas só tem um troféu que é meio chato nele o de encontrar todos os carros para uma transportadora isso é demorado porque alguns carros são aleatórios nem sempre estão no mesmo lugar ainda que dá no mesmo mas fora isso o game é tranquilo de platinar mas demorado a platina dele eu diria que é 3 bom 4 de 10 Tales from the Borderlands olha esse ano que jogar também deixei o controle e fui fazer outra coisa ele leva em torno de 8 horas para platinar eu não tenho muito o que falar porque eu não vi o jogo a platina dele é 3 de 10 Bully basicamente eu fechei essa platina com uma semana eu não tinha fechado no PS2 tem um único troféu perdível é relacionado a um desafio ou seja, se você perder esse desafio vai precisar jogar o game todo de novo eu não lembro qual é mas se alguém souber e quiser deixar nos comentários eu agradeço a platina dele eu diria que é 4 de 10 Uncharted The Lost Legacy olha não tem como não falar que essa Chloe não é um é uma skin do Nathan Drake foi a primeira coisa que eu notei quando eu joguei mas para uma DLC é um game muito completo no geral o game é um pouco demorado por conta dos colecionáveis que são muitos mas é uma platina que é muito agradável vale a pena sim já comece bastante a dificuldade dela eu diria que é 4 de 10 Life is Strange eu achei os dois primeiros episódios muito chatos só no terceiro que o game deu uma engrenada e conseguiu me prender e é uma experiência e tanto durante o jogo inteiro as coisas não parecem fazer tanta diferença mas no final as coisas mudam ele tem vários colecionáveis esses colecionáveis são fotos e tem em todos os episódios são 10 em KDP a dificuldade dele eu diria que é 3 de 10 na minha opinião o melhor Life is Strange Resident Evil 7 a platina dele é tranquila tem um troféu relacionado a última dificuldade que é hospício e nela você consegue fechar de boa usando uma serra que eu não lembro agora como é que consegue eu não fiz assim eu fui na marra mesmo porque eu não sabia dela esse é o único troféu difícil mesmo do jogo a dificuldade dela eu diria que é 4 de 10 ok temporada 2 é um bom jogo já falei desse game antes também The Walking Dead Season 3 olha eu achei ele o mais fraco dessa série de jogos mas eu recomendo ainda jogar sobre os troféus o mesmo esquema de todo The Walking Dead a dificuldade dele também é 3 de 10 Michonne eu não vou nem falar é a mesma coisa só que tem menos episódios ainda ah esse Flower olha mesmo esquema do Journey eu acho que ele é até um antecessor dele maneiro o jogo você usa o sistema de movimento do controle para controlar as florzinhas e a dificuldade dele bom eu diria que é 4 de 10 pelo menos nessa versão de PS4 a de PS3 eu fiz muito rápido foi com menos de 6 horas eu acho Horizon Zero Dawn é um game bom eu não achei que é isso tudo que falam mas vale a compra sim a dificuldade dele eu diria que é 5 de 10 o Journey eu falei desse aqui eu repliquei Hatch and Clank esse remake eu fiz com uma semana e todos os troféus podem ser feitos depois de zerar então fica tranquilo a dificuldade dele é 5 de 10 ok Dragon Ball FighterZ tá essa daqui poderia ser a minha mais difícil mas não é eu considero a mais demorada esse game já é mais complicado porque inclusive né demorado porque tem um troféu que precisa fazer um farm de 20 milhões de zen e isso leva muito tempo eu tinha feito um vídeo sobre mas acabou ficando batido o outro troféu é no online precisa acumular 530 mil pontos nas ranqueadas e esse é demorado Infamous Second Son olha todos os troféus são tranquilos e podem ser feitos depois de zerar a história a dificuldade dele é 3 de 10 Infamous First Slide olha essa é uma DLC de Second Son a jogabilidade é melhor comparada a ele e os troféus no mesmo esquema na verdade até mais fácil slide sim eu platinei slide a platina desse jogo eu fiz com 5 minutos basicamente é um jogo de quebra-cabeça e eu já vi gente fazendo ela com 15 segundos não estou zoando ele não acha na PSN brasileira só na ucraniana algo assim e eu não sou muito de platinar esse tipo de jogo acho que deixa a coleção feia quando tem muito mas uma outra não dá nada e claro entendo perfeitamente também quem gosta de upar conta com esse tipo de jogo não tenho nada contra a dificuldade dele é incrivelmente 0.5 de 10 Batman 1 e 2 da Telltale eu gostei demais da história desses jogos porque depois do que eu fiz com The Walking Dead eu já botei mais fé nesses jogos da Telltale e os troféus tem o mesmo esquema de sempre a dificuldade de ambos é 3 de 10 God of War 2018 esse God tem diversos colecionáveis mesmo esse foi o game que eu mais demorei para pegar esses itens porque são mais de 300 mas a história dele compensa o game é sensacional do início ao fim a dificuldade dele eu diria que é 5 de 10 Oli Oli é um game de skate 2D eu não joguei ainda na verdade desde 2017 eu não joguei ele Energy Invasion olha esse game aqui com certeza foi o pior jogo que eu joguei até hoje sério tipo em busca de platina sabe não vale a pena mesmo jogando fácil eu demorei 6 horas mas foram as piores 6 horas que eu gastei em um jogo a platina dele é 60.2 de dificuldade mas o game é muito chato não recomendo mesmo King of the ball o esquema de troféus desse game é o mesmo do Tennis in the Face só um pouco mais difícil mas ainda assim é um game tranquilo a dificuldade dele é 4 de 10 ah a dificuldade desse aqui eu diria que nossa pra mim isso daqui foi muito chato mas foi 4 de 10 por mais que sejam só 6 horas de jogo Energy Cycle esse jogo é difícil mas tem um esqueminha que faz a platina cair em até 20 minutos aliás eu fiz guia dele eu diria que a dificuldade dele é 1 de 10 pelo menos pra mim foi Hellblade ele tem uma ótima história e também tem muitos coletáveis mas seguindo o vídeo é fácil de platinar em uma jogada ainda e dá pra curtir a história no processo a dificuldade dele é 3 de 10 The Order tem muita gente que critica esse game mas eu curti muito o estilo cinemático dele e a jogabilidade são muito boas ele tem vários colecionáveis mas no geral é tranquilo de platinar com o guia você faz essa platina rápida até mesmo na primeira jogada eu acho arrisco dizer a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 Emily wants to play esse daqui é bugado mas eu gostei dele eu fiz em 6 horas mas dá pra fazer em 2 isso é tempo suficiente pra eu entender o jogo e poder fazer todos os troféus a dificuldade dele eu diria que é 2 de 10 Call of Duty Ghosts eu gostei tanto de jogar no PS3 que eu peguei a versão de PS4 e fiz todos os troféus Neo as DLCs inclusive e elas não são tão difíceis assim claro que pode levar um tempinho mas eu considerei fácil e divertido tipo esses dois quesitos ajudaram muito a dificuldade dele eu diria que é 6 de 10 Guns Gorenkanoli o estilo gráfico dele é o que mais me chamou a atenção muito bonito visualmente na primeira vez eu joguei ele todo em comparativo e os troféus são tranquilos também se não me engano tem até um glitch que ajuda muito a fechar no ultimo nível eu fiz sem o glitch mas mesmo assim consegui curtir muito o game a dificuldade dele é 3 de 10 Far Cry 3 esse game tem os mesmos troféus da versão de PS4 e na verdade eu acho que é mais fácil ainda do que na versão de PS3 porque nessa versão não precisa fazer aqueles modos cooperativos de qualquer forma eu acho que dá pra colocar uma dificuldade nele que eu diria que é 4 de 10 não não tive paciência pra jogar isso daqui Life is Strange Before the Storm não muito diferente do primeiro Life is Strange só com a diferença de menos dois episódios ou seja tem três só mas ainda é um bom jogo não no mesmo nível do primeiro mas ainda é um bom jogo os troféus dele são tranquilos também mesmo esquema só colecionáveis dessa vez são grafites ou pichações não não são a mesma coisa né mas dá pra fazer pela seleção de cada episódio a dificuldade que eu daria pra ele é 3 de 10 Heavy Rain o mais difícil é o de fazer os 17 finais sério, demora muito mas pela história vale a pena sim a dificuldade que eu daria pra ele é 6 de 10 esse The Walking Dead tem as temporadas 1, 2, 3 da Clementine e a DLC da Michonne e os gráficos dele são mais otimizados comparado as temporadas anteriores mas no geral é o mesmo esquema de troféus dos outros mas detalhe nesse você só ganha uma platina só a dificuldade dele é 5 de 10 por causa disso são mais ou menos umas 40 horas pra conseguir uma platina ok, o próximo é o Wagony eu peguei ele no lançamento e tava todo bugado a história é muito rasa você joga e nem liga pra ela os gráficos são ruins pelo menos na versão de console sobre os troféus adivinha eles também estavam bugados pelo menos pra mim esse game ficou implatinável por uns 3 meses porque tinha um coletável que não havia como pegar na verdade ele não existia no jogo mas o jogo tava contando ele mas o estúdio dele lançou um patch que consertou isso no geral o tempo dessa platina é em torno de 10 horas mas por conta desse contratempo que eu tive deve ter sido umas 40 horas a dificuldade que eu daria pra ele é 3 de 10 Guns Goring Cannoli olha, game muito fácil de platinar e divertir também mais fácil que o primeiro que não tem platina mas comparado ao 100% do primeiro esse daqui é mais fácil esse daqui é mais fácil de platinar e divertir também a dificuldade dele é 2 de 10 Dead Nation eu havia comentado esse antes mas essa versão de PS4 tem uma diferença bem gritante que é na dificuldade móvel ela é mais fácil nessa versão do que na do PS3 por isso eu diria que a dificuldade dela é 5 de 10 Watch Dogs Watch Dogs eu já comentei antes essa versão não muda exceto pelos gráficos Watch Dogs 2 eu achei ele um bom jogo bem fácil de platinar também mas particularmente eu prefiro o primeiro Watch Dogs ainda a dificuldade que eu daria pra ele é 4 de 10 antes eu só comecei o game Burning Man at Sea tem a platina bem fácil dá pra fazer com 2 horas eu até falaria da história mas eu não sei porque eu pulei tantas as 5 de 100 a dificuldade é 2 de 10 The Quiet é um jogo difícil pra caramba e pra ser sincero eu não gostei eu vou fazer DLC velho caraca até eu tô surpreso com isso esse troféu aqui é o mais difícil ele pede pra você zerar o jogo sem ser atingido isso é surreal velho Spider-Man PS4 ele é um bom jogo do Aranha teve um troféu comigo que bugou aliás era um obrigatório que ganhou no final do jogo eu tive que iniciar ele em um New Game Plus pra poder pegar e fiz junto com outro troféu de zerar no difícil ou mais difícil eu não tô lembrado agora é um game que dá pra se divertir pra caramba ainda mais com aquela roupa icônica do Tobey Maguire a platina é tranquila dá pra fazer com 12 horas mais ou menos a dificuldade eu diria que é 4 de 10 Gold Simulator eu havia comentado dele antes mas naquela versão de PS3 eu não havia feito todas as DLCs e nessa eu fiz pra quem tiver interessado elas não são difíceis de fazer a Wii Out esse é ótimo pra jogar offline eu joguei com meu irmão a mecânica de jogo é muito boa a história também recomendo e o melhor de tudo é que ele é fácil de platinar também a dificuldade é 4 de 10 os troféus do Prototype não mudam da versão de PS3 o Debunker olha, esse game é a definição de filminha literalmente porque são pessoas reais que foram gravadas e colocadas no jogo eu achei muito da hora quando eu vi sobre a platina ela é fácil leva em torno de 4 horas usando um guia eu aliás tinha feito o vídeo dele mas tomei um flag injustamente mas nem arrisquei reivindicar deixei quieto e a dificuldade desse jogo aqui eu diria que é 3 de 10 CODE MW1 ele deu na Plus de Março de 2019 os troféus dele são tranquilos exceto por um só mas tem um jeito de burlar isso daí que é fazendo um LIT que dá pra fazer os troféus nessa dificuldade muito facilmente e aliás ele parece que funciona na maioria dos CODs vou deixar um card acima se vocês quiserem ver esse The Walking Dead diferente dos esse The Walking Dead diferente dos outros tem colecionáveis e troféus perdíveis que são praticamente todos tá e não tem seleção nos episódios ou seja perder um troféu vai ter que voltar o EP tudo eu particularmente gostei desse jogo mas eu acho que podia ter sido melhor a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 Conan Exiles olha ele é um game bem difícil leva em torno de 200 horas e é risco dizer pra mais se você for jogar normalmente é claro mas tem como driblar isso sabe jogando no painel de administrador nele você faz tudo que precisa para os troféus e se encurta a platina em 2 horas tem vídeo dele no canal aliás a dificuldade dele com esse painel de administrador é 2 de 10 mas se você for jogar normal eu diria que esse 2 de 10 vira 8 de 10 What Remains of Eddie de Finch o game é muito bom por mais que ele seja um walking simulator purinho ainda é um game que conseguiu me prender os troféus dele são fáceis também em torno de 2 horas dá pra fazer esse 100% aí a dificuldade dele eu diria que é 3 de 10 Days Gone eu gostei desse game eu não tive bugs como um monte de gente tava batendo eu peguei ele 2 semanas depois do lançamento e acho que foi por isso também acho que foi tempo suficiente pra corrigir a maior parte deles bom sobre os troféus dele são fáceis tem vários coletáveis mas não precisa pegar todos só 75% deles a dificuldade dele eu diria que é 6 de 10 porque é um game demorado pra você zerar vai precisar de 40 horas e é isso o próximo é o Aplique de Innocence particularmente eu gostei desse também os troféus são tranquilos você faz a primeira jogada pegando coletáveis e a segunda fazendo troféus paralelos e eu acho que é isso a dificuldade que eu daria pra ele é 4 de 10 I Am The Hero o estilo 2D dele é muito bacana é um beater up e a jogabilidade dele é muito viciante os troféus são muito fáceis em torno de 2 a 4 horas acho que é o suficiente pra pegar essa platina aí eu fiz com 6 e eu diria que a dificuldade dessa platina aqui é 2 de 10 tem coletáveis aliás tem coletáveis aliás tem coletáveis aliás ah Detroit Becoming Human outro game sensacional da Quantic Dream dos 3 jogos memoráveis dela eu só não joguei o Beyond Two Souls tô tentando criar coragem pra iniciar ele aqui ele tá comigo aliás porque esse tipo de jogo leva muito tempo pra fazer essas conquistas mas os troféus desse Detroit Becoming Human se assemelham muito ao do Heavy Rain são demorados mas é um game que vale a pena eu diria que a dificuldade dele é entre 5 e 10 o Modern Lens 2 a versão de PS4 eu resolvi patinar mas é demorado tem um troféu que é relacionado a um viajante que é aleatório a aparição dele dependendo precisa iniciar um novo jogo foi o que aconteceu comigo mas é um game que eu consegui me divertir a dificuldade dele eu diria que é 7 de 10 Erika na minha opinião esse foi um dos melhores games de 2019 ele é na pegada do The Bunker um filminho interativo também e tanto a história quanto a trilha sonora nele é sensacional todos os troféus são perdidos precisa de 7 a 10 jogadas pra pegar essa platina aí e eu diria que a dificuldade é 3 de 10 The Dark Pictures Man of Madden os troféus do Man of Madden são fáceis particularmente eu achei muito maçante platinar mas a história é bacana a dificuldade dele eu diria que é 6 de 10 Batman Arkham Asylum tem a platina mais complicada de toda a saga Arkham muita gente diz que é o City mas eu eu acho que é esse porque fiquei duas semanas só nos desafios de combate até entender como ele funciona mas mesmo assim eu tive dificuldade nos desafios de combate que era acho que era o Shock and Wave ele tem diversos colecionáveis mas a parte da campanha é super tranquila porém demorada a dificuldade dele é 8 de 10 o COD COD Modern Warfare 1 que é o remake eu acho que todo mundo chama de 2019 ele tem uma campanha muito boa a dublagem do jogo ficou sensacional também e a melhor parte é que ele não tem nenhum troféu complicado nem coletável o jogo tem a dificuldade dessa platina eu diria que é 3 de 10 tá bom eu vou ser bem sincero com vocês eu quase dormi jogando esse Life is Strange ele não se compara a um nem de perto agora sobre esses troféus eles tem o mesmo esquema dos outros Life is Strange e a dificuldade dele é 4 de 10 bom Blair Witch é um game que eu curti muito achei legal a forma que eles abordaram o filme em uma outra visão sabe vamos dizer assim os troféus não são difíceis é só zerar pegar coletáveis e alguns outros troféus paralelos da história e a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 eu platinei esse game aqui foi no início de 2019 ele tá atualizado agora porque eu peguei um troféu que é esse daqui ó no encalço de Jill que é ler a carta dela mas no geral esse game aqui ele tem uma campanha muito boa jogabilidade ficou legal nessa reimaginação mas pra platina eu achei os colecionáveis chatos de pegar são mais de 190 mais ou menos mas é um game que dá pra curtir sim eu diria que a dificuldade dele é 4 de 10 Home Sweet Home é um game de terror tailandês recebi da desenvolvedora no final do ano passado ele não tem platina é só um 100% mas é um game que eu me diverti muito jogando os troféus são bem fáceis só os corretáveis que eu demorei um pouco mais que o normal pra achar mas é um game tranquilo a dificuldade dele eu diria que é 3 de 10 o Battle of the Goose Game é um game fácil de platinar também tem o troféu de tempo cronometrado ele vai precisar de uma tensão maior porque precisa fazer todos os objetivos bem rápido no cenário mas depois que pega o jeito já era tá a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 o Batman City eu não joguei ainda o Batman Night tipo até hoje mas por enquanto esse daqui comparado ao Asylum tem a melhor narrativa e jogabilidade disparado são mais de 400 coletáveis é um game que demora demais eu levei 3 meses pra platinar mas é porque eu não tava correndo mesmo preferi preservar minha sanidade mental do que fazer tudo isso nesse jogo disparado o cenário de combate nele achei mais fácil do que no Asylum mas em contrapartida é muito maior o número de desafios aqui do que no próprio Asylum a dificuldade dele eu diria que é 7 de 10 Adam's Venture Origins olha muita gente considera isso uma chart de Itaubaté e não tá errado eu particularmente achei a história bem genérica mas eu paguei só 89 centavos então tá de boa a patina é muito fácil só tem 2 troféus perdíveis que são os de rodar 3 globos e permanecer dormindo por uns 30 segundos no início do jogo a dificuldade dele é 1 de 10 Sonic Forces esse game esse game deu na plus aí recentemente eu curti ele no início mas depois da décima fase fica muito repetitivo os troféus são um pouco demorados eu custei umas 30 horas pra platinar mas dá pra fazer em menos tempo eu diria que essa patina tem uma dificuldade de 5 de 10 eu ia tentar platinar esse Shadow The Colossus mas eu desisti porque o jogo tava bugado pra mim desde o início ao até eu fechar o jogo não sei porque mas eu nem arrisquei ainda deletar o save não mas eu acho que eu vou passar essa platina aí vou deixar o vídeo aí também pra vocês verem como é que o jogo tava bugado pra mim The Witcher 3 é um game muito bom eu tô jogando ele aliás eu tô intercalando com vários jogos que tão saindo mas se eu continuar assim eu não termino esse game tão cedo pelo menos eu tô com uma expectativa de terminar ele até agosto mas ainda não sei Call of Duty Modern Warfare 2 é bem fácil de platinar só tem 2 troféus que podem ser um pouco chatos que é o Imortal ele ele pede pra fechar o jogo sem morrer muita gente teve problema com esse quando eu resolvi tentar ele fiz de primeira não tive nenhum problema morri em algumas missões é claro mas mas é só você restaurar as missões se isso acontecer que ainda desbloqueia pelo menos na teoria né e o outro troféu é o Aprendiz Superman que pede pra você bater o recorde da soldado BX passei raiva no começo mas depois que eu consegui pegar o jeito eu falhei mas depois eu consegui foram 2 horas direto tentando eu diria que ele é fácil sim mas dependendo esses 2 troféus podem te agarrar a dificuldade dele é 5 de 10 Resident Evil 3 é mais tranquilo de platinar que o 2 remake porque diferente dele na última dificuldade você pode usar a bazuca infinita e isso deixa o jogo muito fácil mas é claro que a última dificuldade do remake do 3 é absurda é muito difícil passar sem essa bazuca infinita pelo menos nesse rank S aí né a dificuldade dele eu diria que é 3 de 10 é um jogo muito bom eu recomendo Resident Evil Code Veronica esse é um dos meus preferidos da franquia a partir dele eu conheci o Resident Evil e mesmo depois de tanto tempo desde que ele lançou ainda continua sendo um dos melhores da saga no meu ver a trilha sonora é o ponto mais forte a dos credits então quando eu platinei eu senti como se tivesse perdido algo no PS3 eu vacilei não sabia que podia usar a erva fechei o jogo inteiro sem usar nenhum tipo de item de cura e isso me tomou tanto tempo a dificuldade dele eu diria que é 4 de 10 esse comentário eu tô narrando por cima do vídeo porque a gravação anterior tava corrompida também enfim se você viu esse vídeo até aqui muito obrigado mais uma vez espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira bom meu recado final é que se você tiver interesse entra aqui na nossa comunidade do canal da PSN a gente tem 100 membros nela entra lá fala sobre suas patinas mais recentes dúvidas vai que tem alguém que possa te ajudar ou vice-versa marcando boost ou coisa do tipo mas no geral é isso eu vou indo nessa falou e até a próxima E aí o